20 de dezembro, 13 horas e 21 da tarde, subindo aqui a rampa de Utinga Bahia com a Rogéria e aproveitar e desejar a todos vocês, desde já, né, um clima. Nossa, a mulher me corrigiu, 13 horas e 35 minutos, exatamente aqui em Utinga Bahia. E estamos nesse trânsito tranquilão, tá vendo? Dá até pra correr a pé aqui no trânsito, só de boa. E, ah, eu quero aproveitar e dizer pra vocês assim que nós estamos encerrando, né, um ano. 2023 e que venha 2024 em paz, com muita calmaria, porque, gente, eu aprendi uma coisa no final do outro ano que eu pedi assim, ai, 2023, venha com força, e eu não aguentei, foi forte demais, foi difícil. Então, agora eu quero pedir calmaria, paz e força dentro de mim pra eu viver o 2024 em paz, com saúde, com muita harmonia com minha família, com meus amigos, com meus colegas de trabalho, enfim, com a energia do universo em paz, de boa. E é isso, gente. Tô chegando aqui onde eu disse pra vocês que eu amo, que parece uma maquete esse lugar de tão lindo que eu acho, bonitinho, perto do meu trabalho. E é isso. Deus abençoe a todos. Estou aqui com o meu piloto de fuga. 20 de dezembro de 2023. Estamos voltando pro turno da tarde do trabalho. Já fomos em casa, já almoçamos, tudo mais. Agora vamos trabalhar. Trabalhar, trabalhar, pra Deus ajudar. Beijo.